Música Com licença, compadre, licença, compadre, pro nosso Viola Brasil chegar na sua casa, esse programa que vai pela nossa querida TV Horizonte, pela TV Campos de Minas de São João del Rei e pela TV Nazaré de Belém do Pará, pra levar vocês, Brasil das violas, dos violeiros, esse Brasil tão especial que a gente tem e que é tecido nas cordas da viola. E nós do Viola Brasil estamos muito felizes, pertencemos à Rede Catedral, mais do que veículos de comunicação, são também veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha Faz Parte, pra que vocês possam nos ajudar a chegarmos cada vez mais na casa de vocês. E a TV Horizonte, ela tá em canal HD aberto, tá na internet, é muito importante que vocês possam nos acompanhar. E o programa de hoje a gente recebe um grande violeiro, um violeiro que tá radicado em Betim, e eu sempre admirei esse violeiro porque ele traz os toques autênticos da viola, também faz as suas leituras, as suas composições. É de verdade um dos grandes violeiros que eu aprendi a admirar há muito tempo, e que eu fico feliz que a gente começa 2019, o Viola Brasil, os Violas Brasis inéditos, com esse grande violeiro que é Dimas Soares. Dimas, obrigado pela presença na nossa casa, viu? Ó, Chico, eu que agradeço por estar abrindo aqui em 2019, né? É. Esse programa legal que é o Viola Brasil. E eu fico feliz que seja com você, porque a gente mostra essa viola que você traz, com os toques autênticos, com as suas composições, mas um trabalho que eu acho que é a verdadeira nossa viola. A viola hoje, ela tá com muitas leituras, e o Viola Brasil, ele mostra muito isso, eu acabo podendo perceber. Mas pra começar o ano, tinha que ser um violeiro, um baita violeiro como você. E, por exemplo, eu já sei que você separou um toque que é da Yuma, que virou até um toque tradicional. Fala um pouquinho sobre esses toques, a Yuma, a Ludovina, isso que é tão espalhado pelo sertão de Minas. É, tem diversos toques de viola, a Yuma, a Yuma é um rio abaixo, a Ludovina, e outros toques, né? Que surgem, né? Que surgiram por aí. E surgiram das pessoas, ninguém sabe como, do violeiro lá dos grotões. Essa Ludovina, por exemplo, eu não vou fazer Ludovina hoje. Sim, sim, sim. É um violeiro, um dos violeiros que foi minha inspiração, o senhor José Ferreira lá de Mirabela, né? E eu ouvi ele tocar em Cebolão, eu falei, vou tocar em Cebolão. Depois eu resolvi tocar em Rabacho. Mas ele me falou da Ludovina, que era uma senhora que tocava viola. E o nome dela era Ludovina. Ele acabou virando um toque. Talvez porque antigamente a mulher tocar viola devia ser muito difícil, né, Dimas? É. Hoje, graças a Deus, a gente tem grandes violeiras femininas aí. É. Mas antigamente... E a Yuma, que é um pássaro? A Yuma é um pássaro e tem um toque da Yuma, né? Esse pássaro, ele existe na América do Sul inteira. Então, aqui onde rola muita viola, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, então o pessoal faz o toque de Yuma, cada um do seu jeito. Eu tenho um toque que eu aprendi com o seu Sebastião, que me ensinou o reabaste. E você consegue falar alguma característica que acaba sendo comum nos toques da Yuma, dos violeiros? Por exemplo, aqui é batido que faz o bicado dela, é uma coisa tradicional? É, o batido no bojo, uns falam que é o batido das asas, né, que na verdade ela é um pássaro enorme, né, patolão mesmo. E uns dizem que é o batido do bico, outros dizem que é o batido da asa, tem um esporão, né, um esporão, tipo galo, né? E é isso. Uai, vamos então pro toque da Yuma? Vambora. 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 Amém. Amém. Eita, sensacional. Ô Dilma, você sabe que eu me cobre, que eu nunca tive o meu toque de uma, hein, viu? Então eu acho que eu como violeiro, eu já tô devendo, viu? Fantástico. Eu acho isso primordial e talvez seja também o que justifica a viola ser patrimônio material de Minas Gerais, essa cultura que passa por esses toques tão fantásticos, né? Falando um pouquinho da sua história, você vem de... Poté. Você fala que é na região de Poté, perto de Poté. Perto de Poté. E aí muda pra BH, hoje radicado em Betim. Moro em BH há 15 anos, tô em Betim já mais de 20. Como é que a viola chega pra você, Dilma? Ela desde o interiorzinho. É aquela mesma coisa. No interior a gente tem aqueles fulhões, né? Os fulhões, os tocadores de viola. E naquela época, né? Naquela época que a gente era criança, o rádio ainda era uma coisa meio rara, mas já tinha o rádio. E aí é que entram os violeiros, né? Das rádios nacionais, né? Da vida, rádio Guarani, rádio Tupi, né? E tal. Mas aí a gente tem um contato mais direto com aqueles violeiros lá do interior do norte de Minas. A folia de reis era muito importante, porque pelo menos até hoje a gente ainda vê muita presença da viola nas folias. São João Del Rey perdeu um pouco, não são todas as folias que têm a viola. Acaba sendo também um aprendizado pra gente ver esses mestres violeiros. Porque esses são violeiros da folia, mas daí a pouco estão fazendo o lundu, estão fazendo os seus toques, estão fazendo tudo, né? Um voltado contra a dança, né? É, os voltados, as contradanças. E essa acaba sendo a sua fonte de inspiração maior, né? Essa aí é a minha fonte. É onde eu busco as coisas, os meus toques, né? É a minha característica. Mesmo que você seja um compositor, que você compõe os seus toques, nós acabam todos tendo essa inspiração desses grandes mestres, né? É, a gente tem o Renato Andrade, né? Dispensa Comentário. Dispensa Comentário. Tião Carreiro e outros, né? Zé do Rancho, né? Enfim, a Escola Paulista, a Escola Mineira. Fantástico. Ó, nós vamos pro intervalo, depois nós vamos voltar, falando um pouco a discografia do... do querido Dimas, tá lançando um disco novo, são discos belíssimos de toques de viola, mas eu queria ir pro intervalo com mais um toque de viola. Vamos embora? Eu sei que é mais um toque aí, esse é o toque da onça. Toque de onça. Por que toque da onça? Os violeiros sempre... A onça é o nosso animal morre, né? Então os violeiros sempre tem aquela... aquele aspecto, o lado mítico da coisa, né? Da onça. Aí tem que tocar a onça, né? Tem que ter uma história de onça, né? Então vamos embora? Eu vi a onça passando no alto daquele morro, Peguei os meus arangas E esfumei meus cachorros Vai, vai, meus cachorros Vai, vai, meus cachorros Põe a onça no pau cachorlé 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 hã põe a onça no pau cachorlé Vai, vai, meus cachorros Estamos de volta com o nosso Viola Brasil, esse programa que leva pra vocês Essa cultura tão bonita da viola e de tantos violeiros espalhados pelo nosso Brasilzão Hoje um programa muito especial, que a gente está recebendo um baita violeiro Que eu sou fã há muito tempo, que traz esses toques tradicionais na viola Que bebeu da fonte dos grandes mestres, que é Dimas Soares Obrigado mais uma vez, viu, Dimas, pela tua presença aqui no nosso Viola Brasil, viu, querido? Muito importante começar 2019 com essa autêntica viola mineira aí, viu? Honra nossa Bacana demais Tá ali sua discografia maravilhosa, capas lindas, né? O Boas Horas, o Viola da Terra, toques de viola caipira Vamos falar um pouquinho deles, Dimas? É arte do Gustavo Guimarães O Boas Horas tem aqui os toques tradicionais ali, que a gente ouviu ali no norte de Minas, né? Com aqueles violeiros antigos, né? E dá uma buscada também no barroco, né? Porque o barroco foi muito importante, foi um período que a viola se expandiu aqui no Brasil, né? Isso Muito importante Aí você tem esse disco, Boas Horas, eu me lembro, eu toquei muito no meu programa, o Canto da Viola, lá da TV Horizonte, da Rádio Confidência, toquei demais ele O Viola da Terra, aí o que você já traz de novidade no Viola da Terra? No Viola da Terra, aí eu já canto Eita! Como você já fez aqui no nosso Viola Brasil, né? É, pois é Já usou o canto, né, Dimas? É Bacana demais Tem umas coisas que tem que colocar, os próximos, você entende, agora terão que ter cantigas, né? Tem cantigas, tem muitas cantigas pra colocar E muita coisa que você acaba recolhendo desses mestres, né? Fazendo uma adaptação desses domínios públicos, coisas fantásticas, né? E você chega agora com o Toques de Viola Caipira Eu tava vendo, antes da gente começar a gravar o programa ali, você já usa muita afinação, ria cima Que é uma afinação que poucos violeiros fazem, eu vejo muito pouco violeiro Eu adoro essa afinação Como é que você encontra com essa afinação? Aí eu venho usando o rio abaixo e cebolão Aí eu me aventurei pelo rio acima, falei, vou usar rio acima Eu uso menos cebolão, rio abaixo e rio acima Eu usei muito rio acima A sonoridade linda É bom que você já vai pros dois sentidos do rio Você desce e sobe o rio Desce e sube, é Completou E são toques de viola, cantos também ali? Não, ali é só toques de viola Só toques mesmo, tradicionais de viola Composições suas, temas também recolhidos Composições minhas e algo recolhido, coisas recolhidas Bacana É isso que eu admiro no seu trabalho Essa tradição de trazer essa viola ancestral Conectá-la com a atualidade que você hoje vive, em pleno século XXI, né? Pros seus trabalhos Vamos fazer então mais um toque pra nós O que que vem agora? Um toque de uma cantiga de roçado, né? Cantiga de trabalho, né? O mentiroso, ele dá uma viajada, né? Porque depois de bater machado, foi, se enxadão, enxada Tem que viajar um pouco, né? É, tá bacana demais Cantiga do mentiroso Eu vou te contar um caos Que aconteceu lá em Jordânia Uma galinha escorregou Quebrou sem pé de banana E rolou pra mata baixo Que quebrou pra outras semanas É de vera mentiroso Mas quem te ensinou a ser mentira Na canela do coca Eu furei um jatai Tato Beba dos Gerais Quer ser melhor escrivão Até os bebinha novo Anda de livro na mão E anda com a unha arrombuda De fazer risco no chão O rei mandou-me chamar Pra eu casar com sua fia Eu mandei dizer a ele Que eu era casado, não podia Ele mandou-me dizer Que toda arrumação ele fazia O dote que ele me dava Europa, França e Bahia Ele me dava uma fazenda Com milha e vaca, ruzia Ele me dava uma outra Com oitocentas no via Ele me dava um cavalo A riada na estrebaria Também uma cachorrinha Que ela corria e latia Um morro de muita caça É o morro da serraria Ainda bem Vicentão não chegou E minha cachorrinha já corria Ainda bem Vicentão não chegou E a minha caça já morria Ainda bem Vicentão não chegou E minha panilinha já fervia Ainda bem Vicentão não chegou E minha barriga já enchia Dez luzes de ovo de coca E oitocentos de galinha Ainda bem Vicentão não chegou A rainha me correu uma mesa Vinte e cinco par de colher E duas toalhas francesas Isso é mentiroso mesmo E dos bão, hein? Dá uma viajada, né? Nossa, bacana demais Dimas, e planos aí? Shows? Tá entrando aí na... Enquanto você cantava Entrando o seu contato Sua página na internet, tudo Shows aí É só te chamar que você leva Essa tua viola maravilhosa, né? Chamou que a gente tá lá Tocando, ensinando Dando a oficina Fazendo diabo a quatro Não, diabo a quatro pode, não Não, eu sei que diabo a quatro Não pode, não Mas eu sei que você separou Pra finalizar o programa Vem uma hora aí do camundong, né? É, essa hora É carro de boi mal assombrado É, rapidinho antes da gente terminar Que já tá no finalzinho Projeto Dandô Fantástico Você também faz parte Que é Roda o Brasil inteiro Levando artistas Conectados com a verdadeira Cultura Vivo Dandô, né Dimas? Dandô, criado pela Cátia Teixeira Em homenagem ao Dércio Marques Se ficou no Brasil todo Onde o músico Os músicos apoiam O músico chegante Perfeito Depois o músico chegante Após Apoia o músico que vai Sensacional É uma troca legal De experiência Obrigado a tua presença Nosso Viola Brasil Abrindo esse ano de 2019 Com os programas inéditos Viu, querido? A honraria as minhas, né? Eu que agradeço pelo convite Você deixou esse último toque No final A hora do Camidão Que se embora Fechar o programa com ele Carro de boi malossombrado Você vê Só o barulho passando Mas não vê o carro Vamos lá A hora do Camidão 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 Amém. Amém. Amém.